Estamos aqui com uma vista privilegiada, pera, deixa eu mostrar... Não, não, é o Fenômenos, não é o terror, não é o Edu, apesar dele não estar ninho, mas não estar ninho. Obrigado. Eu tomava uma bilada com prazer hoje. Foi como um tapa. Acordando de manhã, assim, ó, seguinte, ali é o som, ó o Maze Bank, deixa eu abaixar mais. O fundo desse vídeo é o Maze Bank, da vida real, isso é assustador. E aí a gente vai falar histórias do Maze Bank. Então, eu tenho uma pergunta pra ti. Manda. O que você já fez no Maze Bank? O que você já fez ali? Eu pulo de lá, todo dia. Posso contar uma coisa que eu fiz com o Funky? Pode, pode. Usando um cargo bob, a gente pegou um carro e subiu. Certo. O civil que estava dentro do carro, continuou dentro do carro. A gente soltou o carro no topo do Maze Bank. A pessoa saiu do carro, saiu correndo e pulou do Maze Bank, ela se suicidou. O Maze Bank, ele é tão alto, ele é tão alto, que as pessoas não, os NPCs não sabem que eles estão lá. Não ficam perdidos, sabe? Para menos vocês, conhece do Maze Bank? Eu... Conheço o Maze Bank. Conheço bastante, eu cheguei bastante a ter assim. Só que basicamente eu tentei voar por cima, aquela coisa que toda a gente já fez e falhar várias vezes. Eu já pulei por cima dele com um Ader. É... Free Story. Free Story. Super rampa. Mega rampa, girada, diferenciada. Mega rampa e eu já passei por cima. Peraí quando eu tenho os paraqueles. É mais de boa, porque você respawna. A gente vai lá depois da festa e vamos pular, todos nós. É. Não tem problema. Peraí, pessoal. Eu já fiz no Maze Bank. O que você já fez no Maze Bank? Nós já pegou uma... uma... uma putinha. Uma putinha. Não é uma putona, é uma putinha. Nós contratou ela, nós pegou o Cargobob e levou ela lá pra cima. E aí? Não aconteceu nada, não. Não. Nada. Por que que acontece? Ela ficou zoando, aí caiu o carro e explodiu lá embaixo e manhou todo mundo. Pua, que bosta. É, sério. Imagina, você podia pegar a puta e levar lá em cima e lá vai ser um lugar reservado. E meter a... Meter em cima do Maze Bank. Ou a bilada, dar uma bilada nela. Bilada. Mas não aconteceu. Bilada. Histórias do Maze Bank, é isso aí. O que? Venom, a bilada é conhecida em Portugal? Não. Não faço ideia. Bilada... Eu não sei qual é a... Quem você é conhecida? O que é bilada? Não faço ideia. Eu não quero dizer algo mau no vídeo. Mas é algo... Não, pode falar. Aqui a galera está acostumada. É o Truca Truca em Portugal. Achou? Como é que é? Truca Truca? Achou? Truca Truca. Truca Truca. Descreve. Que é fazer o ato sexual. Não, não é. Não, não é. Ah, ok. A bilada... Pô, às vezes fica a bilada em off. Eu vou descrever. A bilada é o ato de acertar o rosto de uma pessoa com o objeto sexual masculino flácido. Ah, ok. T-Bag. Basicamente. Como? T-Bag? Não. Não, é um... É uma chicotada. É uma... É uma chicotada. É uma chicotada. Essas vestidos sabem de luz. Ok. Está tudo bem. Acho que não tem um termo técnico em Portugal. Se você deram isso. Sim. Vamos mostrar o ato. O ato é esse aqui. Espera, espera. Vamos usar o corpo humano como simulação. Calma, cara. Calma, calma. A bilada é esse aqui, pessoal. Olha, mostra. Deitei a câmera. Espera aí. André! Por favor. Isso, calma aí. Só a luz. Só quero a luz. É chegar a luz. É, é. A facilidade. A bilada é esse aqui. Vira aqui. Olha, olha, olha. Isso é a bilada. Caralho! Como é que é, Edu? Caralho! Você tem a bilada. Vai Edu, bota a bilada. Bilada. Vai. Edu, a gente quer a sua bilada. A minha. Vai, a sua bilada. Caralho, bota a bilada, velho! Eu não sei o que é isso, hein, Edu. Eu não sei o que ela existe, provavelmente. É uma pintada na cara. Pintada na cara. Não, 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 não. É. Surra de palmol. Surra de palmol. Nossa, o tom, o tom do funk, a gente já viu esse vídeo 85 mil vezes. Ele participou da bilada lá. Bilada no Raze Bank. Enfim, gente, é isso aí. Vidinho mais um da festa. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.